Esse 8M tem um marco. Primeiro que é o primeiro 8M em um novo momento do Brasil. E aí hoje nós tivemos aqui a presença do presidente Lula, nesse momento, nesse ato, assinando medidas muito importantes para as mulheres. Medidas essas que vão recuperar e vão garantir também nossos direitos e proteger a mulher, coisa que não vinha acontecendo. Então a sensação de hoje é de um certo alívio. É a esperança, perspectivas de que dias realmente melhores virão para as mulheres, e para a população brasileira, mas a mulher fortemente vinha sendo atacada. Então o que nós precisamos? Mulheres na luta permanente. Porque não basta ter um presidente, um governo com esse compromisso, não basta que a mulher esteja na agenda do governo. Mas é preciso que a sociedade também se transforme. E para isso acontecer, nós precisamos atuarmos. E por isso, é importante também que hoje, 8 de março, estejamos todas nós e todos na Marcha das Mulheres. A Marcha do DF em torno de 16 horas de concentração na FUNARCHE. Seguiremos para a Praça Buriti para cobrar. E o GDF também assuma as suas responsabilidades. E o GDF também se transforma as suas responsabilidades. Obrigado.